Olá, bom dia! A partir de agora você acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Você quer aumentar a eficiência leiteira na sua fazenda? Bom, isso é o que todo produtor quer. Então, invista em melhoramento genético. Esse é o assunto que a gente discutiu hoje no programa com o especialista técnico da Ouro Fino, Rony Ramos, que está aqui comigo. Bom dia, Rony. Que bom tê-lo aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui de novo falando de um assunto tão importante na atividade leiteira. Isso. Então, participe da prosa. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp. O telefone é 169-8181-8687 ou então ligue no 0800-941-2000. E quero dizer que o tema de hoje foi sugerido pelo Gilmar, nosso telespectador lá de Rondônia. Então, faça como ele também. Participe sugerindo temas para o Ouro Fino em Campo. Rony, então vamos começar. O seu Gilmar lá de Rondônia pediu que a gente falasse de melhoramento genético. Então, primeiro de tudo, para quem ainda desconhece esse termo, o que é então melhorar a genética do gado? Bom, de forma geral, Juliana, melhoramento genético são uma série de ações que são feitas de forma técnica para que aumente e que melhore a qualidade, a base genética do rebanho, fazendo com que prevaleçam no rebanho alguns genes associados a características produtivas desejáveis. Então, basicamente, esse seria o conceito de melhoramento genético. E por que eu, como pecuarista, devo investir? Bom, o investimento em melhoramento genético está diretamente associado à produtividade dos animais. Ou seja, quando eu invisto especificamente em animais de leite, Juliana, a questão da produção de leite, por exemplo, está associada diretamente a características genéticas. A questão de resistência à doença, por exemplo, se a gente citar a questão de problemas de casco, que é um grande problema hoje na atividade leiteira, antigamente se falava muito em problemas metabólicos. Hoje a gente sabe que o fator genético interfere diretamente na resistência e no aparecimento desse tipo de doença. Uma outra série de características, como reprodução, como os aspectos morfológicos, funcionais, tudo isso são efeitos que derivam da parte genética. Então, investir em genética, investir em melhoramento, com certeza vai ter efeito na produtividade desses animais. Então, realmente, para reforçar, não é só fazer com que a vaca dê mais leite, por exemplo. Vai ali prevenir, fazer com que ela não tenha outras doenças, algumas doenças. Exatamente. A gente fala sempre em produção leiteira, como uma derivação do efeito genético, mas as outras características que são importantes também, como o aparecimento de doença, a resistência desses animais a esse tipo de doença. A questão, por exemplo, como a sugestão, essa região de Rondônia, que é uma região muito quente, os animais ter mais ou menos resistência a esse estresse térmico dessa região, por exemplo, com certeza tem interferência do efeito genético. Então, selecionar genes que tenham maior resistência ao fator climático também é um efeito do melhoramento genético. Então, esses são os benefícios do melhoramento genético? Com certeza. Esses são os principais benefícios. Algumas outras coisas importantes também, como a questão da fertilidade dos animais, isso é importante também, a interferência genética, a questão da persistência de lactação, que é uma coisa muito importante, principalmente para animais que são cruzados, animais girolando, por exemplo, que tem essa menor persistência de lactação, a gente pode selecionar animais do próprio rebanho, inclusive, que tem uma característica genética mais adequada para essa função. Ok. E com o melhoramento genético, é possível produzir mais leite mesmo com o rebanho menor? Com certeza. Essa é uma questão bem importante, porque, como eu falei, o melhoramento genético vai afetar a produtividade. E produtividade significa produzir mais com o mesmo número de animais, ou seja, aumentar a capacidade que o mesmo rebanho tem de produzir. E aí, algumas coisas são importantes a gente levar em consideração. Porque a gente fala em melhoramento genético, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem a questão, por exemplo, de selecionar bem os animais, aqueles animais com melhor aptidão, e também avaliar os reprodutores, as novas matrizes que vão entrar no rebanho. Então, é importante a gente saber avaliar quais os reprodutores vão entrar. Ok. A gente já vai falar um pouco da prática, então, porque antes, o nosso WhatsApp já está recebendo aí vários recadinhos, vamos ver um deles. O Elton de Campanha Minas Gerais diz o seguinte, acompanho sempre a programação muito proveitosa. Parabéns e feliz 2016. Obrigada, Elton. Feliz 2016 para você. E um abraço para todo mundo aí de Minas Gerais e de Campanha, que é a sua cidade. Bom, Ronei, vamos voltar então à questão do melhoramento genético. Vamos falar da prática. Eu vou começar a investir em melhoramento. O que eu preciso fazer? Bom, eu sempre costumo dizer, Juliana, que para a gente trabalhar com melhoramento genético, a gente tem que saber duas coisas. Conhecer o nosso rebanho, saber as características dos animais e procurar deixar muito claro qual é o nosso objetivo dentro da atividade. Baseado nisso, a gente vai procurar reprodutores que melhorem características que estão em deficiência no rebanho. Um exemplo bem prático, por exemplo, algumas propriedades que têm problema de distocia, que seria aquela dificuldade de nascimento, que tem esse tipo por bezerros muito grande, por exemplo, poderia usar um reprodutor que tem DEP negativo para peso no nascimento. Isso é um efeito genético que vai interferir diretamente na atividade rotineira da produção. E as técnicas reprodutivas e a inseminação artificial, inseminação artificial em tempo fixo, fecundação in vitro, são fundamentais nessa hora? Com certeza, porque quando a gente fala em melhoramento genético, a gente está falando em melhorar a próxima geração dos animais. E quanto mais a gente encurtar o período entre gerações, maior é o avanço genético. E técnicas como a IATF, como a Transrexembre ou como a FIV, elas fazem reduzir esse intervalo entre gerações e potencializam e agilizam os ganhos com o melhoramento genético. Bom, então quando a gente fala em técnicas de reprodução, a gente fala em investimento em protocolos, em produtos. Vamos até o outro lado do estúdio, Ranei? Porque quando esse assunto, a Orofino tem uma linha de reprodução que é uma das mais completas do mercado para esse tipo de protocolo. Com certeza, Juliana. E aí é muito interessante a gente falar em protocolo, porque a gente, sempre que fala em melhoramento genético, a gente está falando em quê? Em usar material genético e isso custa caro. Então eu estou falando de uma dose de SEMI mais caro, um embrião que tem um custo elevado. E quando a gente trabalha com SEMI mais caro, a gente tem que tentar potencializar a probabilidade que ele não emprenhar. Então a gente precisa usar protocolos de qualidade que vão ter uma eficiência no resultado. E aí a linha da Orofino, ela está no mercado, uma linha completa e tem uma série de produtos que vão dar essa confiança a quem está usando o protocolo de ETF. Vamos falar um pouquinho de cada produto? Vamos. Então aqui a gente tem o Sincrogest, que seria o dispositivo intravaginal de progesterona. É um dispositivo bem conhecido no mercado, Juliana. E principalmente a característica que todo mundo comenta, é o dispositivo que não cai. É o dispositivo que você coloca no início, vai retirar com uma segurança devido à qualidade do material do produto. E isso é importante, porque é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E bom, então a gente tem uns outros produtos rapidamente aqui. Ronei, por favor. Bom, a gente tem o Sincrogest injetável, que é uma molécula mais nova, que a gente está começando a utilizar ele agora para suplementar a progesterona pós-inseminação. Isso é uma estratégia bem interessante que está começando. E a gente viu que quando a gente faz esse manejo de adicionar a progesterona pós-inseminação, a gente reduz o efeito, por exemplo, do estresse térmico, que é aquela queda de produção na época mais quente. Então isso é uma estratégia interessante. O Sincro-CP, cipionato de estradiol, é aquele indutor de ovulação que eu faço no dia da retirada do dispositivo, sem ter aquele manejo do D9 lá que a gente fazia com o benzoato, com o Sincro-Jol. Então facilita o manejo. O Sincro-Sil, próstaglandina, bem conhecido no mercado, líder de vendas aí há alguns anos. Sincroforte. Sincroforte, aí um produto para quem usa o protocolo OV-SYNC, que não usa o dispositivo, tem essa ferramenta para utilizar. E até mesmo para aqueles que usam o nosso protocolo padrão, para fazer uma aplicação aí no dia da inseminação, tem bons resultados também. E o último é o Sincro-Diol. E o Sincro-Diol, o benzoato de estradiol, usado no início do protocolo, e também como indutor de ovulação no lugar do Sincro-CP. Ok, Ronei. Bom, mais informações sobre toda a linha de reprodução Ourofino, você encontra em www.ourofinosaudeanimal.com. Bom, agora você vai ver o exemplo de uma fazenda em Passos Minas Gerais que sabe investir em genética. Olha só. Por trás desses bovinos, existe um trabalho de mais de meio século baseado na tradição, experiência e confiabilidade da Fazenda São Francisco. Diretrizes que passam de geração em geração e hoje são seguidas por Geraldo, que está à frente dos negócios. Os animais da marca GM são resultados de seleção e investimentos, que buscam sempre a melhor genética girolando. Além de ser muito rústica, ela tem muito leite. E na hora de você vender uma vaca para descarte, ela vai te dar carne também, vai te dar peso. Então, lembrando bem que o girolando é o único gado que adapta sistema rotacionado de pasta. Por isso que a gente optou por isso. Para alcançar o cruzamento ideal entre as raças, existe um trabalho criterioso com vacas gir, avaliadas pela aptidão leiteira. Delas são aspirados os oócitos e, por meio da fecundação in vitro, com touros holandeses, são produzidos embriões para multiplicar essa qualidade genética em laboratório, tecnologia importante para o desenvolvimento do rebanho. Desde o início que a gente iniciou os trabalhos de FIVA aqui na fazenda, houve uma maior homogenização do rebanho e um salto na produção também. Como você multiplica animais de alta produção, então, consequentemente, você vai ter um incremento na produção leiteira. Os embriões são transferidos para receptoras e, em nove meses, tem mais bezerros girolando GM vindo aí. Os trabalhos que vêm há longo tempo, já estão chegando produtos de FIVA, estão parindo, com uma produção excelente, que são animais de genética diferenciada, juntando com a genética que o girolando GM já tinha, desde o Sr. Geraldo. Então, aumentou muito, a genética melhorou e a quantidade de reposição aumentou bastante e a produção está de vento em pulpo. A linha da Urufino para a reprodução faz parte de todos os protocolos usados na propriedade. São produtos diferentes que atendem a qualquer tipo de biotecnologia. Nessa propriedade mesmo, a gente tem esse exemplo, que trabalha tanto com a IATF como com a FIVA e os produtos da Urufino vêm estar atendendo qualquer uma dessas técnicas. Depois que eu comecei a usar o produto da Urufino, teve um diferencial, pelo menos, de 5% em ganho. A qualidade genética é constatada na hora da ordenha, com 250 vacas em lactação e produzem diariamente 5 mil quilos de leite. Com o uso das biotecnologias da reprodução, vai ser possível aumentar o rebanho e alcançar 20 mil quilos até 2020. Todo esse resultado vem do modelo a pasto. A qualidade de Rolando GM também está disponível para outros produtores. Os pecuaristas podem adquirir aqui na propriedade animais com idade entre 3 e 12 meses. É um gato que tem potencial hoje, onde o produtor que estiver adquirindo esse gato, ele vai ter média, acima de 23 quilos nessa propriedade, com silo, ou independente se seja piquete ou rotacionado, que hoje a gente trabalha, a gente trabalha forte para isso, para baixar custos. Hoje eu acho que muita gente tem que pensar nisso também, para baixar custos. Mas para baixar custos, você tem que ter uma genética muito boa em cima disso. Bom, Ronei, a gente acabou de ver um bom exemplo, né, lá do grupo GM que investe em melhoramento genético com a linha de reprodução orofino. Com certeza, é um grupo que eu conheço, tive a oportunidade de visitar e ele tem excelentes resultados utilizando os protocolos da orofino. Bom, a gente tem mais um recadinho vindo lá do WhatsApp, vamos ver aqui, o Diogo Souza, esse programa é muito bom, sempre que posso, assisto. Muito obrigada, Diogo. Continue acompanhando, então, o nosso programa. Bom, vamos às perguntas dos telespectadores. Vamos lá, Ronei. Evaldo de Pratápolis, Minas Gerais. Obrigada, Evaldo, pela sua participação. O inseminador pode comprometer o resultado na vaca? Excelente pergunta, Juliana. Isso é uma coisa que a gente vê no campo, com certeza, o inseminador e todos os funcionários que estão envolvidos com o manejo dos animais podem, sim, interferir no resultado. Então, é sempre importante a gente capacitar a mão de obra, não somente o inseminador, mas aqueles tratadores, aqueles funcionários que estão no manejo dos animais. Porque o animal que sofre algum tipo de estresse no manejo, consequentemente, ele pode ter queda na concepção. Então, é importante treinar o inseminador e treinar toda a mão de obra que mexe com os animais. Obrigada, Evaldo, pela participação. Hoje a gente está focando em gado de leite, mas tem criador de gado de corte que também está querendo saber alguma questão. Qual o custo para o tratamento de 20 cabeças em gado de corte? Quem pergunta é o Leonardo Turbino. Leonardo, obrigada pela sua participação. Obrigado pela pergunta, Leonardo. O preço, ele oscila muito conforme a região. Então, é importante que você entre em contato com a equipe comercial da região, porque ele vai ter características da sua região devido ao deslocamento, devido a frete. Então, é importante você entrar com a nossa equipe comercial, que está disponível em todo o território nacional. Você vai ter todas as informações necessárias. Ok. 0809-412-1000 é o telefone da Ourofinosal de Animal para saber qual profissional está mais próximo à sua fazenda. Onê, mais uma pergunta, rapidamente, para encerrar. Por que a IATF ajuda no melhoramento? Quem pergunta é o Fernando de Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigada, Fernando. Bom, Juliana, a IATF, ela serve como potencializador do melhoramento genético. Por quê? Baseado no meu rebanho, eu seleciono reprodutores com características superiores às matrizes e, através disso, as crias serão melhores que as mães. Isso é um ponto importante para que haja uma evolução genética no transcorrer, nas futuras gerações e, também, técnicas como a reprodutivas, como a IATF, como a Transestian Bion, por exemplo, elas reduzem o intervalo entre gerações. Isso faz com que, no mesmo período de tempo, eu tenha mais chance de selecionar os reprodutores e as matrizes também. Onê, quero muito agradecer pela sua participação aqui no Ourofinosal em Campo. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando sobre melhoramento genético. Porque, como eu sempre digo, não basta reproduzir. Tem que reproduzir com qualidade. Com certeza. Onê, até a próxima. Bom, e muito obrigada para você que participou do programa de hoje. Mais informações, então, sobre as soluções da Ourofinosal de Animal, acesse www.ourofinosaldeanimal.com Obrigada pela companhia e eu te vejo domingo, às 9h30 da manhã, hora de Brasília. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.